Engano seu, achar que não tem remédio pro que tá sentindo Tenta provar um pouco de mim, dou as doses, cê já tá sorrindo Me usa de step mesmo, essa condição aceito, mesmo com ele no peito Essa dor morre no quarto, deixa que eu te sano, antes do corpo que o olho molhado Se precisa de boca pra beijar, uma cama em off pra suar Segredo de paredes, conta comigo pra esquecer dele Se precisa de boca pra beijar, uma cama em off pra suar Segredo de paredes, conta comigo pra esquecer dele Me pega esperando aí, que eu te pego gostando daqui Quando vê nem vi o fim Aô, meu bem, por enquanto, deixa só entre nós dois Engano seu, achar que não tem remédio pro que tá sentindo Tenta provar um pouco de mim, dou as doses, cê já tá sorrindo Me usa de step mesmo, essa condição aceito, mesmo com ele no peito Essa dor morre no quarto, deixa que eu te sano, antes do corpo que o olho molhado Se precisa de boca pra beijar, uma cama em off pra suar Segredo de paredes, conta comigo pra esquecer dele Se precisa de boca pra beijar, uma cama em off pra suar Segredo de paredes, conta comigo pra esquecer dele Me pega esperando aí, que eu te pego gostando daqui Quando vê nem vi o fim Tchau Tchau